Gente, gente, esse nosso governo atual, ele leva a Alemanha contra a parede. Todos os dias nós temos novas informações que mostram que esse governo que nós temos atualmente está a trabalhar contra a Alemanha. Em todos os sentidos, as suas decisões são feitas de uma hora para a outra. Sem pensar nas consequências dessas decisões. E assim, nós temos cada vez mais problemas, dívidas, somos mal vistas fora da Alemanha, estão rindo da gente. E agora nós temos mais uma vez um assunto grave que agora, então, a Índia processa a Alemanha em 1,8 bilhões de euros. A empresa estatal indiana, Gale, processou o governo alemão para receber um pagamento de 1,8 bilhões de dólares. O motivo? A estatal indiana, Gale, sofreu danos financeiros como resultado da expropriação da empresa, essa parte da empresa Gazprom aqui na Alemanha. A Alemanha queria acabar com sua dependência do gás natural russo após o início da guerra na Ucrânia. Isso levou à nacionalização de uma subsidiária da Gazprom, o que também pode ser dito que o Estado alemão expropriou a empresa. Simplesmente, tomou. O que significa isso para os grandes investidores no mundo? A Alemanha não pode mais garantir nada. Se acontecer alguma coisa, eles até podem tirar a sua empresa. Como tantas outras vezes, uma ação foi tomada sem considerar os possíveis efeitos colaterais. Como resultado, na época, Putin colocou a antiga subsidiária da Gazprom em uma lista de sanções e parou de fornecer gás para a antiga subsidiária. Então é assim, como a Rússia era o maior fornecedor de gás aqui na Alemanha, na Europa até, então a própria empresa estatal Gazprom, ela teve várias filiais aqui na Europa. E com a invasão na Ucrânia, o governo alemão agiu fortemente e tomou uma subsidiária da Gazprom aqui. Uma empresa russa, que na verdade fez com que esse gás russo aqui foi, através da subsidiária, entregues aqui dentro da Alemanha, na Europa, etc. E o governo alemão, ó, botou a mão e nacionalizou. E no mesmo momento, o Putin então reagiu e disse, olha, se vocês começam a fazer uma expropriação, então a gente faz o seguinte, a gente cancela o fornecimento para a nossa antiga empresa. Pronto. E fechou a toneira. Pronto. Não veio mais. E essa mesma empresa subsidiária, com isso, teve que ser salvado. E o governo alemão tinha que investir com o nosso dinheiro, né? 13,8 bilhões de euros para salvar essa antiga subsidiária russa. Que baita de negócio que o nosso governo faz todas as horas, né? E logicamente, essa empresa, antiga subsidiária, ela teve também contratos, tá? Para fornecer gás para outros países, inclusive para a Índia. E com a tomada do governo alemão, dessa empresa, e o corte do gás através do Putin, de repente não podiam mais fornecer gás liquefeito à Índia. Mesmo tendo contrato. E o que a Índia fez? A empresa estatal. Ela também tem os contratos, né? Com outras empresas. E ela teve que procurar outro gás liquefeito ao redor do mundo. Logicamente, para um preço totalmente diferente. Superior daquele que tinha feito com a empresa subsidiária antiga russa. A base do conflito entre Índia e Berlim é um contrato de 2012 entre a empresa Indiana Gayle e a antiga subsidiária Gazprom. Nesse contrato, as partes concordavam com o fornecimento anual de 2,5 milhões de toneladas de gás liquefeito da Rússia. Conforme no contrato. O contrato tem um prazo total de 20 anos. Ou seja, vai até 2032. A antiga subsidiária russa, chamada Gazprom-Germânia, era anteriormente responsável pelas entregas. No entanto, desde 2022, quando o governo tomou, né? Ela não tem mais condições de cumprir os acordos, pois a Rússia impulsou sanções à Gazprom-Germânia em resposta à nacionalização alemã. Como resultado, a empresa não pôde mais fornecer gás liquefeito da Rússia para a Índia. Para garantir o fornecimento de gás na Alemanha, o governo alemão inicialmente colocou o subgrupo sob tutela da Federal Network Agency. Em novembro de 2022, o governo nacionalizou o subgrupo com o nome ZEF. Simplesmente tomou, gente. Diz-se aqui na Alemanha, nunca vai acontecer assim. Depende, né? Do caso, de repente, o governo toma expropia. Em seguida, o governo alemão tomou medidas de estabilização para garantir a liquidez dessa tal empresa, ZEF. Uma das medidas foi um empréstimo no valor total de 13,8 bilhões de euros. Atualmente, a ZEF é uma das maiores comercializadoras de gás da Europa e fornece cerca de 30% do gás consumido na Alemanha. Tudo isso já tinha antigamente. O maior fornecedor, etc. Mas, através de tomar e através do corte do presidente russo, ficou sem o que fazer. Praticamente falindo. E o governo teve que investir com o nosso imposto, 3,8 bilhões para garantir o funcionamento. Essas são as coisas que acontecem quando a gente não pensa antes de fazer. As relações bilaterais agora foram severamente prejudicadas, pois a ZEF não entregou 30 cargas de gás liquefeito ainda desde maio de 2022. Em vez disso, a empresa indiana teve que adquirir um substituto no mercado spot. Spot é aquele que você consegue produtos com o preço do dia. E, logicamente, é bem diferente do que quando você fecha um contrato para 20 anos com preço fixo. Como resultado, a nacionalização de gás para a Alemanha, por um lado, e as subsequências violações de contrato, por outro lado, levaram a Gale, a empresa indiana, a processar o governo alemão. O governo alemão citou força maior como motivo da quebra de contrato. Força maior, gente! Claro que com isso ele não vai conseguir ganhar o processo. No entanto, o comprador indiano de produtos, a Ganeu, não está satisfeito com essa argumentação. Lógico, a força maior alegada pelo fornecedor não correspondia ao contrato. A empresa continua sendo convencida que a SEFI ainda é obrigada a cumprir o contrato de fornecimento de GNL, por exemplo, adquirindo GNL de outras fontes. Se você tem um contrato, você tem que, eu acredito, fazer de tudo para realmente também fornecer aquilo que você prometeu nesse mesmo. O pedido de indenização de 1,8 bilhão de dólares americanos é resultado dos altos preços da energia no mercado à vista no ano passado. E pensam bem, o contrato ainda vai até 2032. Se nós tivermos mais problemas com gás aqui na Alemanha, nós não vamos poder também fornecer à Índia. Quer dizer, que a Índia, a empresa indiana, pode continuar, se ela ganhar agora esse processo, futuramente também, novamente entrar em ação contra a Alemanha, para também assumir o maior custo que eles têm até 2032. Gente, esse é o nosso governo atual aqui na Alemanha. Eu acredito que não vai levar mais três a seis meses até nós termos eleições novas aqui na Alemanha. Porque esse governo, ele vai realmente acabar dentro de alguns anos com a Alemanha toda. E se a gente bobear, nós vamos estar em queda livremente e vamos chegar ao momento que a gente talvez possa se futuramente comparar com países em desenvolvimento. Gente, um abraço para vocês, forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.